Gente, um ovo poché com caldo de osso, feito com frango caipira, o caldo de osso. Então eu vou fazer um ovo poché bem gostoso, passo a passo para vocês aprenderem. Jéssica adora o ovo poché. Primeiramente, seja bem-vindo aí no nosso vídeo. A gente vai começar uma receita aí super fácil e gostosa, gente. O origem lá da França, foi lá que começou tudo, depois foi aí, estava o mundo inteiro. Lá na França, gente, é um dos pratos principais lá, é o ovo poché. Vamos lá, eu vou usar essa panelinha aqui, gente, para me fazer o ovo poché. Uma panelinha de ferro, tá? Eu vou usar aqui três ovos caipira, tá? E o caldo de osso. E eu vou mostrar para vocês aqui o caldo de osso. Já tem um vídeo aí no canal mostrando tudo, a Jéssica aí está lembrando. Gente, eu já vou colocar aqui, tá? O caldo de osso na panelinha. Tá, gente? O caldo de osso. É um vidrinho de 200 ml aqui, ó. Vai aqui. Eu já vou colocar lá no fogo, gente, né? Para ir esquentando, não pode estar fervendo a água, mas também não pode estar ali morna, entendeu? Tem que estar no ponto mesmo. Tem que estar quase fervendo. Por quê? Se você for colocar o ovo na água fervendo, gente, é perigoso desmanchar a gema, tá? E se você colocar numa água bem fria, num caldo bem fria, vai demorar demais, né? E o ovo não vai ficar cozidinho por dentro, né? A gema. Vamos lá, gente, passo a passo. Agora, eu vou quebrar aqui. Ah, Paulo, mas por que você já não quebra direto na panela? Não, gente. Eu vou quebrar aqui porque o ovo pode estar desmanchado, né? A gema. E não vai dar certo. O ovo, pochê, gente, não pode estar com a gema desmanchada, tá? Então, eu vou quebrar eles na vasilha. Ah, Paulo, mas posso colocar três de uma vez? Vocês podem colocar o tanto que vocês quiserem, gente, tá? Contando que não tiver desmanchado a gema. Né, Géssica? Ó, ó, esse aqui não tá, tá? Bom, esse também não tá. Esse também não tá, gente. Três ovos aqui dentro, tá? Paulo, você vai pôr sal no ovo. Não vou pôr, gente, porque o caldo de osso, ele já tem sal, né? Então, eu não vou colocar sal no ovo. Beleza? Caldo no ovo. Gente, quem quiser aprender a fazer caldo de osso aí, passo a passo, tem aí no canal, é só descer aí. É bem simples, gente. As receitas minhas aqui é tudo simples, é fácil de fazer. Essas receitas aqui, gente, que eu faço aqui, é pra todo mundo fazer, né? Não tem frescura, tá? Não tem palavras difíceis. É o que a gente precisa de receita tranquila, né, gente? Tem receita, gente, que a gente vai fazer, não dá certo, tá? Porque são tantas palavras difíceis que eles colocam aí na receita, que não consegue fazer, né? Mas a gente quer dar roça, né? Que não tem muito estudo, né? Então, qualquer coisa eu tenho que pedir pra Jéssica, falar pra mim, ó, o que significa isso, Jéssica? O que significa? Porque eu mesmo não sei, gente. Dá um joinha, a gente curte. Se você vai gostando, gente, das receitas nossas, comenta. Paulo, eu quero mais receitas suas aí. Compartilha. Inscreva no nosso canal, né, Jéssica? Eu já tenho uma colher aqui que eu trouxe, tá? Trouxe uma colher, uma colher pra mim, tá? Gente, eu vou usar essa colher aqui, só pra mim tirar o ovo. Não pode ficar mexendo o ovo, gente, tá? Colocou lá, deixa lá, não tem aquele negócio de ficar mexendo, não, tá? Pode estourar a gema e pronto. Não tem mais ovo poché, tem ovo mexido, tá? Ah, lembrando aí, gente, que tem muita gente que vai fazer o ovo pochês, eles... eles... faz bem molinho, o outro já faz mais ou menos, o outro faz mais duro. Gente, eu já gosto do ovo poché mais durinho, tá? A Jéssica já gosta mais ou menos, né, Jéssica? Tem gente que já gosta ali derretendo, eu não gosto, gente. Então, eu vou fazer pra vocês, aí vocês ficam nos seus critérios, gente, tá? A hora que vocês verem que tá... Ah, pra mim tá bom desse jeito, vocês vão e tiram. Vou arrumar o meu fogo aqui, gente. Hein, Jéssica? Hein. E os benefícios dos ovos, filha? Ovo, 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 ovo. O ovo é fundamental. O coração. Fundamental pra vista. Corina. Gente, tem uma... é uma substância muito boa aí na gema do ovo, que chama corina, tá? Essa substância é boa pra vista, gente. Então, devemos comer bastante ovos. Por isso é bom comer as gemas do ovo. Gente, tem pessoas que vai comer ovo, às vezes come só o branco, né? A cara. E às vezes come só a gema, gente. Nós devemos comer os dois misturados, né? A cara é proteína e a gema? E a gema tem vitamina, minerais, colina. Gordura boa. Gordura boa. Gordura boa. Olha só, gente. Então, um une o outro. Fundamental. Aqui em casa, gente, a gente consome na base de onze a doze ovos por dia, né? Eu e a Jéssica. Bom, eu já vou colocar, gente. Ó, já está começando a levantar aquela fumacinha, tá? O caldinho, tá? Então, eu já vou colocar, gente. Lembrando, pessoal, que na hora que vocês for colocar, coloca com cuidado, gente. O ovo também é rico em vitamina A. Gente, quantos benefícios tem o ovo, pessoal? Eu, depois que eu comecei a comer bastante ovo, gente, tem dia que eu chego a comer. Tem dias, pessoal. Eu como doze, quatorze ovos, né? Eu gosto muito de ovo cozido. Então, antes de eu comer a carne, às vezes eu como ovos, tá? Eu sempre descasso meus ovos ali e já como doze ovos. E a Jéssica come bastante ovos, mas ela gosta de comer frito na banha de porco. Né, Jéssica? Bastante ovo frito na banha de porco. Olha, os ovos já estão fazendo um barulhinho aqui. E vamos lá, vamos mostrar aqui. Olha lá, gente. Olha ali, transformando os ovos pochês. Vamos deixar lá. Vamos deixar cozinhar, gente. Gente, aqui é eu sozinho, não tem como, não tem pessoas para filmar, não tem pessoas para filmar, não é? É, pessoal. O ovo é muito gostoso. A gente come aqui também, em cima da farinha do frango. A gente prometeu aí receita da farinha de frango para vocês. Ainda não fizemos, porque estamos, não saímos de casa, né? Para comprar o peito do frango ainda, né? Mas a gente vai fazer logo, logo, gente. É até o pedido aí, pessoas do Rio de Janeiro pedindo. A gente vai comprar um frango inteiro, né? Para estar tirando o peito, para vocês verem a economia que vocês fazem comprando o frango inteiro para só o peito. Só o peito é muito caro. Então, você além de estar aproveitando os outros pedaços, você vai tirar o peito para estar fazendo a farinha. Mas isso aí, gente, já é para o outro vídeo, né? A gente aí continua. Vou dar uma olhada, gente. Eu vou só descolar a beira. Pessoal, passou três minutos, mais ou menos. Eu deixo mais ou menos quatro minutos, tá? E eu já vou lá, já vou tirar para vocês verem, né? Porque a gente gosta mais durinho, né? Mas eu vou tirar para vocês o ovo pochês natural que o pessoal mais gosta, né? Que o pessoal mais usa na França que é o que solta o caldinho ali da gema. A Jéssica também gosta, gente. Olha, pessoal. Esse é o ovo pochê, né? O famoso ovo pochê. Tá? Vamos lá. Vamos abaixar a câmera aqui. Olha. Olha só, gente. Olha, esse daqui é originado lá na França, gente. Dá uma olhada. É de origem da França lá. E eles gostam assim, pessoal. Olha. Tá? Olha só. Gente, e o gosto o gostinho do frango, do caldinho é muito mais gostoso que você fizer na água, né? Muitas pessoas fazem só na água, né? Mas a gente faz com o caldinho de osso, né? De frango caipira para ficar delicioso, né? Para ficar mais saboroso. O pessoal aqui gosta muito quando vem aqui em casa. Eu faço o pochês para eles, né, Jéssica? O caldo de osso fica muito mais nutritivo. Então é isso, gente. Se gostou, já dá um joinha, hein, gente? Tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse é meus ovos pochês. Eu fiz, gente. Para mim, para a Jéssica e pochês. Tchau, pessoal. É com Deus.